E a bola espirra e cai aqui na direita para o Varela, briga ali o Hendrik, a bola sai, é lateral para o time do Flamengo. O Gabi, ih rapaz, olha a roubada de bola do Rony, mas o Abito não entendeu que houve falta. A bola recuada ali para o Santos, foi clavada a bola do Rony, tocou, ela passa. O Davi Luiz, olha só, para o Hendrik, defesa do Santos. Muito por pressão do adversário, na primeira o Hendrik, né, que pressionou o Vaila Milton. Olha o Hendrik chegando, tendo o drible ali pelo lado. Olha lá, um longa para o Hendrik, que drible de corpo, hein. E aí o Davi Luiz acaba derrubando a ação do corpo, olha só. Ih rapaz, já foi. E aí o Davi Luiz acaba atingindo ali o Hendrik e Sandro, cartão amarelo para ele. Meio na fogueira, bola tocada para trás, Hendrik dominou, Gerson encosta para o Rafael Veiga. Tem a bola na entrada da área, Hendrik marcado de perto, tocou para o Dudu, vai passar o Piqueires, Dudu preferiu o corte para a direita, batida, sobrou o Rafael Veiga, batida. E lá vem o Palmeiras de novo, menino, Hendrik, foi bem demais agora o Davi Luiz, hein. Travou na bola. Da marcação do Palmeiras na saída de bola, optou pela bola longa, conseguiu boas jogadas. Grande área, Zé Rafael corta, Hendrik, acaba sendo desarmado, briga por ali o Zé Rafael. Na genialidade do passe do Everton Ribeiro para o Gabriel, que tem uma... No fundo lá vem, cruzamento na área, tira o Léo Pereira, sobrou no Hendrik, dividiu, reclamaram um toque de... Mas olha como ele está dentro da grande área. E parece que está bem dentro da grande área, né Sandro? Está dentro, está dentro. Ayrton tira, Gabriel Menino, boa bola para o Hendrik. Senão, na próxima sai Capão, mas dessa vez ele aliviou. E tá saindo... E tá saindo... E tá saindo...